Em Brasília, a primeira sexta-feira do ano foi dia de posse para alguns dos novos ministros. O novo núcleo econômico já está de olho nas mudanças para enfrentar o baixo crescimento. O governo planeja manter até 2019 a política de aumento real para o salário mínimo. A regra seria extinta este ano. Sem dar detalhes, o recém-impossado ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, falou em ajustes na economia. Ajustes nunca são um fim em si mesmos. Ajustes são medidas necessárias para a recuperação do crescimento da economia. E o crescimento da economia é condição indispensável para continuar o nosso projeto de desenvolvimento econômico e social. Entre as medidas que devem ser adotadas estão a economia de R$ 18 bilhões no seguro-desemprego, o aumento da CID, o imposto dos combustíveis, que pode render R$ 15 bilhões ao governo, o aumento da taxa de juros de longo prazo e restrições para a concessão de empréstimos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, vai tomar posse na próxima segunda-feira e vai ter como maior desafio recolocar o país numa trajetória de crescimento. Para 2015, por exemplo, a previsão do PIB, que é a soma de toda a riqueza produzida no país, é de apenas 0,8%. Já a taxa básica de juros está estimada em 12,7%. Tomaram posse nesta sexta-feira o ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini, da Educação, Cid Gomes, e das Relações Institucionais, Pepe Vargas. Mas quem chamou mesmo a atenção foi o ex-ministro Gilberto Carvalho. Ao passar o bastão da Secretaria-Geral da Presidência, ele defendeu o governo do PT dos escândalos de corrupção. A imensa maioria dos nossos companheiros, dos nossos ministros, dos nossos assessores, trabalha aqui é por amor, trabalha para servir. Nós não somos ladrões. Nós não somos ladrões. O Matheus de Andrade diz assim, cambada de ministros, todo mundo quer ter uma vaguinha, vergonha. O Hernani de Ibiuna pergunta se os ministros estão adequados para as suas áreas pelo WhatsApp. Essa é uma pergunta difícil de responder. Veja, o Brasil ao longo do tempo não primou por colocar técnicos em algumas posições chaves. Minas e Energia tem sido um exemplo clássico, que é um setor mais crítico do que energia no mundo de hoje. E você ter como ministro pessoas que são simplesmente políticos. Então, eu acho que nós tivemos, até agora, educação, saúde e justiça, nós tivemos ministros técnicos. Depois foi uma ciranda de acomodação para acordos no Congresso e tal. Eu espero que o segundo escalão seja composto por gente que entenda do que está fazendo. Porque, senão, nós vamos estar de novo na mão de pessoas que estão atendendo interesses partidários e nem sempre são capazes para conduzir. A fazenda também tem sido preservada. Agora, Arline, falando de fazenda, esse ministério assume com a promessa de fazer ajuste fiscal, mas, ontem mesmo, a presidente Dilma Rousseff, durante sua posse, dizia, nós vamos fazer ajuste sem comprometer benefícios sociais. É possível acender essas duas velas para esses dois santos econômicos tão distintos? Então, o que a gente viu logo na posse, nos primeiros anúncios feitos por esse governo que agora assume, é uma tendência a sacrificar benefícios, ou, digamos, melhor dito, conquistas trabalhistas, para manter benefícios populistas. Então, há benefícios populistas sendo mantidos e trabalhistas sendo sacrificados em prol de tentar aumentar a arrecadação e, portanto, as condições de governabilidade e tal desse governo que se instaura agora. A gente sabe que tem uma conta difícil pela frente com o crescimento da forma como está. E, bom, alguns, por exemplo, a volta do IPI para o setor automobilístico é uma, digamos, uma boa notícia, algo que se esperava, que se anunciava há tanto tempo. Mas, de maneira geral, eu também, eu fico muito cautelosa com essa conformidade, com essa conformação e a ideia de que, realmente, a gente precisa de pessoas altamente qualificadas para conseguir as mudanças que são necessárias. O Tiago de Aguaí, pelo WhatsApp, pergunta como é possível conversar com 39 ministérios. Ele faz uma comparação com aquela sala de aula lotada, que vocês já devem ter dado aula, que não conseguem conversar direito com todo mundo. Não, e a notícia é de que alguns desses ministros raramente se encontram com a presidente, que não têm uma relação próxima. 15 deles matidos nas suas pastas e 4 remanejados, desses 39. Realmente, é uma conta difícil. Agora, o ministro Gilberto Carvalho, que está saindo da Secretaria-Geral da Presidência, vai ficar com o Miguel Rosseto, o cargo vai ser ocupado pelo Miguel Rosseto, fez um grande desabafo hoje. Defendeu o governo do PT e disse, nós não somos ladrões. Como é que vocês veem essa declaração? Bom, talvez o Saldiva queira começar. É um pouco difícil, porque quando alguém vai ao público dizer, nós não somos alguma coisa, para mim isso é... Quase que uma confissão? É quase que uma... Essa necessidade de dizer em público é quase que uma confissão. É uma coisa... Psicologicamente falando, assim, isso é o que geralmente acontece. Quando você é obrigado a dizer alguma coisa, horas, deveria estar muito claro que alguém que está conduzindo o país, que está no governo, não é ladrão. Como que a gente pode admitir que seja? Enfim. Eu não acho que o governo é composto por ladrões, mas que há ladrões no governo, acho que ficou claro. Eu acho que isso acontece, faz parte da natureza humana. O problema de ter ladrão não é o grande problema. O problema são os mecanismos, o que acontece uma vez que você é descoberto como ladrão. E aí, porque ladrões foram descobertos em todos os países do mundo. Só que o sistema nosso de punição e as regalias e as salvaguardas e os recursos fazem com que você tenha uma sensação de impunidade gigantesca. Essa história da Petrobras, o que está matando a Petrobras não é o inimigo externo, como disse o presidente, é o inimigo interno. E mais ainda, a lentidão com que o processo está acontecendo. O mercado está sendo confrontado com desvios e você demora tanto para resolver que isso está minando a estrutura de uma companhia que eu orgulho de todos os brasileiros. E é só a gente ver também o que está acontecendo com o caso Celso Daniel, de Santo André, que foi assassinado, se não me engano, em 2002, talvez não sei lá atrás. 2002. Isso, ele fazia parte. Janeiro, em 2002. Exatamente, exatamente. E agora, depois de o quê? Mais de 10 anos. E por que ele foi assassinado? Claro que não está concluído o processo, mas provavelmente por ter detectado corrupção dentro de um alto escalão do partido. E agora, novamente, um retrocesso no julgamento, levando a mais anos e anos pela frente para se concluir esse julgamento. Quer dizer, foram anulados os depoimentos. Enfim, mais de 12 anos. E a gente está falando de um caso de corrupção dentro do partido que hoje governa o país. Então, assim, 12 anos. E a morte de um prefeito de uma cidade importantíssima. Não, só para deixar claro, eu cumpri demais o caso Celso Daniel. A tese da promotoria era de que Sérgio Gomes da Silva fazia parte do governo e era quem comandava o esquema de corrupção. E quando o Celso Daniel disse para ele, olha, para com isso porque nós temos uma eleição presidencial à frente, é que ele teria, segundo a tese da promotoria, é sempre bom a gente deixar isso claro, encomendado a morte do prefeito. E aí, no que diz respeito ao Sérgio Gomes da Silva, é que ele conseguiu, com um recurso, praticamente fazer o processo retroceder, porque a defesa alega que ele não teve a oportunidade de inquirir os outros réus durante o processo, durante o andamento do processo.